Música Beijo a gente como o sol Teu abraço quente é o meu pessoal O tempo aqui não passa sem você Custo o que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao ente Também sinto como você E o resto ao tempo vai dizer Tô surto é mega mod Mas é novo amor que a gente faz Com você é especial Vamos lá virar carnaval Com você é nota 10 Eu tenho igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você E nós somos pé de pis Canta morre sem raiz E por mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao ente Tudo que você sente ao ente Tudo que você sente ao ente Também sinto como você E o resto ao tempo vai dizer Tô surto é mega mod Mas é novo amor que a gente faz Com você é especial Vamos lá virar carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você E nós somos pé de pis Canta morre sem raiz Que eu também tô com você E nós somos pé de pis E nós somos pé de pis E nós somos pé de pis E nós somos pé de pis